Fala, galera! Terminou, gente! Terminaram as disputas de samba, a Mangueira definiu o seu samba para o Carnaval 2025, foi a última agremiação a definir o seu samba. E, gente, meus palpites, acho que a maioria foi certeiro, né? Eu errei apenas Vila Isabel, Portela e Mangueira. Errei essas três decisões, né, apostando em outro samba. E na Mangueira, gente, minha aposta seria o Chacal do Sax, né? Eu falei algumas vezes aqui com vocês. E, assim, eu acho que a Mangueira, assim como eu falei na Vila Isabel, são escolas que saem atrás no quesito samba-enredo. Mas, mas, tem uma boa notícia para você, mangueirense. Em 2024, a Mangueira também saiu atrás quando escolheu o seu samba, né? Muita gente colocava o samba na Mangueira um pouco abaixo, na prateleira de baixo, inclusive eu. E eu queimei minha língua, porque o samba aconteceu muito, né? O samba no pré-carnaval foi o samba que mais cresceu. E acabou que aconteceu no desfile oficial e a Mangueira ganhou boas notas no quesito samba-enredo. Então, eu torço de verdade para que eles tenham o mesmo sucesso que tiveram em 2024 no samba-enredo, né? É um samba que eu coloco, sim, na prateleira de baixo, por enquanto. O samba que deve passar por alguns ajustes. Isso é normal. Todas as escolas fazem isso. E, gente, parabéns aos compositores vencedores. Tenho alguns amigos lá. Poxa, Paulinho Bandolim, que é fera demais. Fionda, pô, Fionda, caneta pesada, Lequinho, Fadico. Vou falar o nome dos feras, né? Para ficar bonito. Compositores, Lequinho, Júnior Fionda, Gabriel Machado, Júlio Alves, Guilherme Sá e Paulinho Bandolim. Galera, esse samba de letra, ele é muito bom. A gente pega essa letra aqui e dá para destacar vários momentos. Como, por exemplo, o povo banto que floresce nas vielas. Isso está no refrão principal, no terceiro verso, no refrão de cabeça. Muito bom, por sinal. O início da segunda, também inspirado em letra. Forjado no arrepio da lei que me fez vadio. Liberto na senzala social. E aí, dá para destacar outros versos também. Tronco forte em ribanceira. Flor da terra de mangueira. Revel do santo Cristo que condena. Mistério das calungas ancestrais. Gente, isso é muito bom. Ou seja, em letra, o samba entrega. Porém, a melodia que não me conquistou. A melodia, eu destaco apenas duas partes que eu gosto. Que é mais na meiuca do samba. Por exemplo. E malungo que bate tambor de Congo. Faz macumba dança jongo. Ginga na capoeira. E malungo, o samba estanca o teu sangue. De verde e rosa, renasce a nação de zambi. E aí, a melhor parte. Bate folha para benze. Pembeleca e angô. Guia meu carmo tu, irmão em preta, me ensinou. Bate folha para benze. Pembeleca e angô. Sob a cruz do seu altar em que se incorporou. Essa, pra mim, é a melhor parte em relação à melodia. É o que pegou na quadra que eu vi. Eu fui a duas eliminatórias da mangueira. E por isso que não era o meu samba favorito. O meu samba favorito era da parceria do Chacal. Eu vi de perto. Mas, assim, respeito a opinião. Quem acha que realmente o Lequinho era o melhor samba, tá tudo bem também. Não tem problema nenhum aqui. Cada um tem sua opinião e todas devem ser respeitadas. Eu sempre prezo pelo respeito, né? Até porque os compositores têm um trabalho árduo. Fazer samba é muito difícil. E aqui é só caneta brava, né? Caneta pesada. O refrão de cabeça, eu acho que é um refrão que pode crescer ao longo dos ensaios, né? Vai ter mini desfile, ensaio técnico. Que são importantes pra ter esse termômetro de crescimento até o desfile principal. Então, é um refrão que, a princípio, não curto muito. Mas que pode crescer bastante. Assim como foi em 2024. Assim como a chamada pra cabeça também, do samba. Pro refrão de cabeça, que é É de arerê, vento de matamba É dela o trono onde reina o samba Pode crescer também. Mas é isso, gente. É um samba que eu considero bom de letra, mas A melodia não me arrebatou, não me conquistou. Por isso, coloco um pouco mais abaixo, comparando com os outros sambas que saíram já. Que foram escolhidos no carnaval. Mangueira vai ter um trabalhinho aí, na minha opinião, pra poder fazer esse samba explodir, o samba acontecer. E conta, lógico, com pessoas muito cabaritadas pra isso, né? Douglas Diniz, Marquinha Arte Samba, Rodrigo Explosão e Taranta Neto. É um quarteto fantástico da Mangueira, né? Fizeram que o samba de 2024 acontecesse, então Tá na mão de vocês de novo, meus amigos. Valeu, nação manguerense. Tamo junto. Abraço. E aí